Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Com redação da Lei nº 12.760, de 2012. Capítulo I. Disposições Preliminares. Artigo I. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Parágrafo I. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo II. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo III. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo IV. Vetado. Parágrafo V. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo II. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Artigo III. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo IV. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo I. CAPÍTULO II DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo V. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que têm por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Artigo VI. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Inciso II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Inciso III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Seção II. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo VII. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso I. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do Sistema e Órgão Máximo Normativo e Consultivo. Inciso II. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso III. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso IV. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso VI. As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal e, inciso VII. As Juntas Administrativas e Recursos de Infrações, JARI. Artigo VII-A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado, poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo VII, com a interveniência de municípios e Estados juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. § 1º O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. § 2º Vetado. § 3º Vetado. Artigo VIII. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo IX. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo X. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. Inciso I, vetado. Inciso II, vetado. Inciso III. O Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inciso IV. O Representante do Ministério da Educação e do Desporto. Inciso V. O Representante do Ministério do Exército. Inciso VI. O Representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Inciso VII. O Representante do Ministério dos Transportes. Inciso VIII, vetado. Inciso IX, vetado. Inciso X, vetado. Inciso XI, vetado. Inciso XII, vetado. Inciso XIII, vetado. Inciso XIV, vetado. Inciso XV, vetado. Inciso XVI, vetado. Inciso XVII, vetado. Inciso 18. Vetado. Inciso 19. Vetado. Inciso 20. Um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 21. Vetado. Inciso 22. Um representante do Ministério da Saúde. Inciso 23. Um representante do Ministério da Justiça. Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Compete ao CONTRAN. Inciso 1º. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2º. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Criar câmaras temáticas. Inciso 5º. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIFE. Inciso 6º. Estabelecer as diretrizes do regimento da JARI. Inciso 7º. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Inciso 8º. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação, diferente da do licenciamento do veículo. Inciso 9º. Responder as consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10º. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11º. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 12º. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores na forma deste Código. Inciso 13º. Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. E, inciso 14º. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 13º. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões em embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito. Todos indicados segundo o Regimento Específico definido pelo CONTRAN e designados pelo Ministro ou Dirigente Coordenador Máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os coordenadores das câmaras temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. Parágrafo 4º. Vetado. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Vetado. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Vetado. Artigo 14º. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, com TRANDIFE. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2º. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Inciso 3º. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4º. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5º. Julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A. Da JARI. A linha B. Dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Inciso 6º. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física a habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 7º. Vetado. Inciso 8º. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9º. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios e... Inciso 10º. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso 5º, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecido experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. A JARI tem regimento próprio, observado ou disposto no inciso VI do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Música Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!